Qual seria o seu desejo? Você deseja continuar? E aí, Niggles tranquilos? Eu sou o Neox. E eu sou o Igor e sejam bem-vindos a Niggle House. É o começo de mais um vlog, mais um dia pra ser diferente como um Niggle aqui na nossa casa. O vídeo de hoje vai ser uma parada muito insana, pessoal. Vai ser um desafio onde eu vou tentar passar 24 horas dentro da piscina, pessoal. Não posso sair da piscina pra nada, nem pra mijar, nem pra fazer minhas necessidades, nem pra comer. Pra nada, eu tenho que ficar o máximo de tempo até completar 24 horas nessa piscininha maravilhosa. É, na verdade, a dificuldade que você vai ter mesmo é só o número 2. Porque o número 1, a gente sabe o que você faz. É bem suave fazer o número 1, né? Comer, você vai ter acesso à comida aqui externa. Eu tenho que ter um entretenimento, um lazer, se eu não trazer, sei lá, coisas pra mim, né? Porque vai ser bem chato ficar aqui sozinho, entendeu? O máximo que vai acontecer é você sair da piscina todo enrugado. Eu vou sair igual um velho, se pá, né, mano? A gente já fez todo tipo de 24 horas, mas vai ser um diferente que a gente pensou. Que vocês curtem muito piscina, mas talvez vocês já tenham percebido algo um pouco estranho, um vazio. Se você não reparou, para e pensa agora o que que sumiu. Pensa na Dory, né? Vamos lá. Ache o erro. O que será que vocês estão vendo? Caraca, Igor, vamos no tobogã agora? Vamos. 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 Pessoal, foi o fim do nosso tobogã. Ele foi desmontado porque é complicado ser um negócio, essa é a verdade. Basicamente aqui, meio que, o nosso condomínio tem uma estética das casas aqui, todas que estão de frente para o lago. Vocês podem ver que são vários vizinhos, tem a mesma cerca e tudo mais. E reclamaram que meio que a gente estava quebrando a estética das casas por ter um tobogã no nosso quintal. Ou seja, nos ferraram o condomínio, não foi culpa do dono da casa, pessoal, sim, do condomínio que a gente mora. Não podia ter o tobogã, tivemos que tirar, mas aproveita e se inscreve no canal para se tornar um niggle, porque são dois vídeos novos todos os dias aqui no canal, pessoal. E eu já vou adiantar para vocês que essa semana, nos próximos um ou dois dias, vai ter uma novidade, uma surpresa bem grande, assim, uma mudança e tanto. Mas eu acho que vocês já vão saber o que é, mas é isso. Por isso é bom você estar inscrito para acompanhar e saber o que vai acontecer daqui para frente. E se você ainda não deixou o like, já deixou o like nesse vídeo, porque vai ser bem da hora. E agora é começar a organizar, né? Você só vai... Não, já vou entrar para começar logo, né? Você não quer pegar nada, assim? Você já vai entrar? Pode trazer para mim, se o Filipão podem me ajudar, né? Ou a parada não é eu sofrer sozinho, é a gente conquistar esse ativamento na vida do grupo, entendeu? Não é se precisar de ser meus auxiliares, né? Tá bom. Entendi, então a gente vai ser os seus servos, né? Eu não queria dizer essa palavra, porque é um pouco pesado, mas sim, exatamente isso. Você vai estar aí dentro da piscina e a gente vai estar te ajudando com o que você precisar. Bom, mas o celular acaba a bateria. A gente arranja um carregador com uma tomada. É, vou precisar de carregador e tal. Tudo bem que energia e água não combinam muito bem. Isso que eu ia falar, não, dia é muito bom porque está meio nublado. Não sei se você percebe, pode chover e complicar o desafio para mim, mas enfim, vamos começar logo. A gente vai ter aí, a gente vai começar o cronômetro e ver se o Neox vai conseguir cumprir as 24 horas dentro da piscina. E bom, tudo preparado? Neox, horas por favor. 3 e 45 nesse exato momento. Ou seja, a gente vai ter que correr porque provavelmente parte desse vlog, antes da gente dormir, a gente já vai mandar para o editor para o dia estar editado. E no final, o Spark a gente vai ter que editar, né? Exato. Porque vai sair... Eu tenho que conseguir, mano. Vai acabar no dia... Se vocês estão vendo isso, o Neox conclui o desafio, ou seja, esse desafio acabou algumas horas antes desse vídeo estar saindo. Tô meio gelado, velho, porque não tá tendo sol, mano. Bom, já começou, né? São 13 e 45. 13 e 45 de amanhã, a gente tá livre. É. Tudo bem, Filipe? Vai ser bem entediante. É mais de cabeça que seria. 24 horas aí? Bom, vou deixar a câmera aqui, observando o Neox, você comunica com as pessoas. Neox e seus momentos. Ele olhou para frente, o meu lado para sempre ficou... Esse aqui vai ser muito triste, mano. Na verdade, eu parei pensar que vai ser bem triste. Mano, tem alguns que você pode fazer, por aí, quase. Tipo, nadar. Nadar. Você pode nadar, tipo, uma hora, cada tipo... Aí, ó, vou dizer, tem crau, costas, peito, borboleta. Pronto, você pode passar 4 horas nadando. Já se foi, muito tempo. E eu vou ficar com o saladão. É, esquece, a gente não tem um tripé. Não temos um tripé. A câmera não fica em pé no tripé. Não tem esse tripé aqui, não... Tem uma mosca me comendo aqui, enquanto eu tô tentando botar esse tripé de bosta. Não consigo. Eu desisto. Eu desisto. Tá. Fica por aqui. Eu desisto desse tripé. Eu desisto, eu desisto, eu desisto. Cuidado para não jogar água aqui e se comunicar aí com ele. Se você precisar, você acha que vai se afogar? Tá, muito obrigado, velho. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu já tô aqui, sei lá, uns 2 minutos, já não aguento mais. Vocês podem trazer uma tomada. Carregador para não descargar no celular. Tomada lá da água. Tu quer que eu fique aqui vivendo, existindo? Aqui é tipo o gênio da Aladim. Você tem 3 pedidos. A cada hora. É pesado, né? Um por hora. Um pedido por hora? É, você... Pense bem se realmente aí você não tá com... Não, então tá... É o primeiro... Ó, gostei dessa, pessoal. Então, a cada hora eu vou ter um pedido. E o pedido da primeira hora vai ser uma extensão com o carregador de iPhone. Tá. E aí o seu próximo pedido é só às 4h45. O que está acontecendo, por favor? A gente não tá nem uma hora de desafio direito, o cara tá... Mano, olha isso, mano. Essa é, vamos dar uma pauta. Mano, como é que vai levar o carregador na chuva, mano? Como é que vai ficar um raio, mano? Ele tá muito preocupado, galera. Já quer exigir, Nelk? Mano, é breve o tempo que eu tô. Quando parar eu volto. Porque não consegue... Olha, vamos... E olha que seu momento... Eu quero ainda ter um parceiro de canal, né? É que não caiu nenhum raio ainda. Já caiu o parque, se não tava gravando. Tá bom, vamos, vamos... É, vamos dar uma pauta pra ele, né? Vai, Nelk, vem. Traz a câmera também. Qual é a sensação de estar lá dentro? É horrível, porque a qualquer momento pode cair um raio. Mas o que eu vou falar é... Quanto tempo eu fiquei? Que horas são? Não tô sem celular. Exatamente, é 25 minutos. Pronto, 25 minutos. Quando parar eu volto e conta dos 25. Por que não parar? Para parar. É o Rolando. É, eu não sei. Olha o tempo como tá. Não, eu tenho, garanto. Meia hora parou, mas eu não tenho como ficar aqui, velho. Hello, pessoal. Estou de volta. Então eu tinha 25 minutos do tempo que eu parei por causa da chuva e do raio. E agora são 4h44, então o tempo vai voltar a contar. Choveu e a água ficou gelada porque caiu o planeta Terra. E a água que vem do céu é gelada pra cacete. Vai. Será que já teve alguém que passou 24 horas na piscina? Tipo, realmente passou 24 horas na piscina? Eu acho que é impossível, você vai ficar enrugado tipo uma uva passa, velho. E o melhor disso tudo é que minha namorada me abandonou, ela saiu pra comprar coisa pra fazer doce. E eu fiz a piscina, piscina! Não chovendo eu tô feliz, porque, mano, esse desafio ia ser bem mais tranquilo se não chovesse. Porque aqui chove, e o problema não é chuva, é o raio. Raio, e aqui tem palmeiras, samambaias e uma piscina, que é o melhor atuado. Bagulho que atrai raro. E outro ponto negativo, meu celular está com apenas, sei lá, eu não vi agora, mas deve estar com uns 15% de bateria. Por isso que eu tô descarregador. Tá, falando sério agora. Eu tô meio preocupado, mano. Acho que não dá não, é muito tempo, velho. Tipo, a água tá meio gelada, porque a chuva gelou ela. E era bem tédio. Vai sendo legal durante, sei lá, meia hora, que já se solta. Porque ninguém merece ficar passando frio. Ó, meu querido, eu trouxe a gangue aqui. A gangue, chegou todo mundo. Vocês querem assistir, é? Não repitam nesse caso, amigo. Isso, sempre vão levar. Ó, bota aqui meu celularzinho no seu bolso. Vocês vão ver o que eu vou fazer, mas não pode fazer em casa, tá? Eu sei. Eu sei, já sabe. Já sabe, né? Todo mundo faz elécio. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Quem já viu? O que eu tô fingindo aqui? Deve ter feito barulho. Essa madeira deve ter feito barulho pra caramba. Eu vim dar um oi pra você. Só que eu vim dar um oi em outro nível. Tá muito chato lá dentro de casa. Aí eu vim aqui pra acompanhar, só que eu só vou passar uma hora. Eu vou estar acompanhando de uma hora? É melhor que nada. Não. Só fica uma hora, velho. Se você fosse me acompanhando o desafio inteiro. Tá, então eu acompanho. Tenho direito a pedir. Faltam 15 minutos pra você ganhar o próximo pedido dele. Aí eu vou ter pra ajudar. Tchau. Tchau. Dá tchau pra eles, galera. Tchau. Tchau. Tá meio chato aqui? Eu tava falando com a GoPro. Tava falando com eles, com inscritos. O que que você falou com eles? Eu tava com medo de chover carrada na minha cabeça e usar churrasco. Olha, Nel, se a gente, se a gente pode nadar um churrasco, o que você acha? Eu tô aqui, já não tem fim de jantar. Você já nadou? Nadei coral, boboneta. Mas nadou peito. Não nadou. Peito é um nadado diferenciado. Peito é top. Eu tô com um pouco daqui a um pouco. Vamos ver quem vai mais embaixo da água e volta aqui. Olha, eu estudo que ele faz três. Duas. Já tá morrendo, já. Duas. Eita, quase bateu a cabeça mesmo. Três. Eita, ele tá muito bom. Então, parabéns aos envolvidos. Na verdade, você não tá aqui uma hora, mas o Nelox agora completa só a primeira hora. Eu já fiz algum pedido? Eu tinha feito do carregado dele, que não foi muito bem sucedido graças à água. Aí, a gente tava fazendo competição agora de quem ia mais vezes. Aí eu descobri que o Nelox se ralou. Por quê? Porque ele foi de olho fechado. Ele ia de olho fechado. E aí ele ia assim, tocava na parede, daí virava assim, arranhava tudo. Fui quatro, pelo menos todo arranhado. Bom, Nelox, qual o seu segundo pedido na casa? Tá pedindo um carregador. Ó, pode dar uma sugestão? Algum, entendeu? Uma comida suficiente pra nós dois. Tá com fome, não? Mas é pra garantir. Vai que acaba. Calma não, tô gostando aqui de uma coisa pra ser legal, ó. Pra nós dois. A gente tá entediado, né? Uma televisãozinha, tá. Caramba, o trabalho que vai dar pro Igor trazer uma TV pra cara dele ali atrás, tá adorando trazer uma TV. Pode ser até uma televisão. Tá que seja, um celular do meu quarto. Então vamos pegar uma TV, que a gente vê o Netflix, bota uma série aqui. Pega o Wi-Fi lá dentro. Mitagem, se botar uma série aqui pra funcionar, a mitagem. Igor, então o carregador... Aí a fonte... Eu não queria deixar vocês muito tristes, não, mas a TV não pega o Wi-Fi aqui, não. Pega, pega. A gente faz pegar. É só botar ela aqui, ó. Perfeito, vai pegar. O que eu te falava. Galera, vai chover, vai. Vai tragar. Não vai chover, mas pessoal. Não vai, não vai. Olha o clima. A previsão tá aqui, vai chover. Pô, eu quero meu pedido. É. Mas vocês vão perder uma TV pelo seu pedido. Ah, é só pegar uma TV que é meio inútil. De quem? Pega uma TV. Que não sou de a minha. Traz o controle também, Igor. Quer que eu diga qual a TV que vai vir? A sua. É que tá no quarto do Filipe. Tem Netflix? Não. Não tem Netflix. Não tem problema, conecta o meu laptop a cabo. Vai ser dois a um? Dois em um? Você vai trazer o laptop? Só que o laptop fica no HDMI e fica lá dentro de casa. É bom. Não sei que cabo é esse que chega daqui fora. Não, você fazer no Netflix funcionar tá ótimo. É, o que importa. Pode trazer. E o meu carregador também. Valeu. Obrigado. Você vai pedir toda hora. Caramba, coitado. Tá bem triste agora. Eu tô na piscina, velho. Ai, caramba. Eu sabia. Eu tava sentindo que ia ter alguma coisa assim. Por isso que eu pulei também. E agora o Igor não tem como pular, porque alguém precisa trazer. Mas, pô, isso é o mais difícil que eu acho que eu vou pedir. Talvez eu peça um chipolado também pra você dirigindo, mas... Talvez. Ele não pode. Não tem carteira. Mas, já... Mas eu fiz a minha função. Vamos pegar aqui. Bom, vamos lá. Colocar na tomada. Espero que não tome um choque. Colocado. Deixa eu secar aqui antes que eu morra. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ah! Lembrando, criança, já faz esse carro. É. O quê? Ligar na tomada as coisas, né? É. Não ligar as coisas na tomada. Não mexe, pai. Então, aqui está pronta a TV pra vocês. Tem um peixe. Cadê o controle? Cadê o controle da TV? Cadê a série? Não tem controle. Qual a série que a gente vai assistir? Bota aí pra gente um... Peraí. Trazer a TV é um pedido e ligar a TV é outro? É. Não. Ainda falta botar o notebook. Peraí, botar o notebook é outro? É, outro pedido. Não. Não tá no pacote. Tu quer que eu fique 5 horas aqui pra ver uma TV? Vocês pediram pra eu trazer a TV? Eu trouxe. Não, isso tá bem claro. Eu queria ver uma série Netflix. O que eu fiz da minha vida de errado? Vamos lá buscar o Laptop. Parabéns, Neox. Calma, mas você não reparou que tem as novas acompanhantes? Agora você vai ter que fazer 5 pedidos. Não, é só o Neox que está 2 horas aqui. Mano, eu queria alguma coisa pra animar mesmo. Você pode trazer o sol, Igor? O sol seria bem topo. Pô, eu queria ver muito Netflix, velho. Tipo, meus pedidos foram uma bosta. Eu pedi um carregador, tem carregador. Pedir TV com o Netflix, não tem Netflix, mano. Não tem TV com o Netflix. Pede pra ele ir pra buscar o Laptop. É verdade. Ele não achou o Laptop, pelo que eu entendi. Então faz o seguinte, Igor. Você pode trazer um frigobar pra mim, mano? Tá de sacanagem, né? O mínimo que eu espero, velho. Eu trago a bebida, o frigobar não tem como. Ele vai trazer um frigobar sozinho. Eu tô na piscina. O que que tem pra beber? Alguma coisa. Sprite, frappuccino, coca. O quê? Morangos. Morangos. Tem um Sprite meio batizado, na realidade. Bom, eu vou guardar meu pedido na próxima hora. Tem nada pra pedir. Então você vai ter dois pedidos na próxima hora. Tá, hum. Ok. Depois de três horas, vamos voltar ao meu senhor Neox, que eu vou explicar o que aconteceu. O que que deu essa colada toda. Tudo bem, meu querido? Eita. Como você se sente? Abandonado. O que eu vou explicar pra vocês é que desde o último take pra cá, já se passaram só pra não falar bosta. Exatamente. Ó, ó. Se liga. Eu chutei que pelos jogos eram entre 9 e 10. Mais ou menos. Agora deve ser umas 9 e 48. Parabéns, foi muito perto. Que horas? 9 e 41. Se 4 e 20 era quando você meio que começou, ou seja, se passou 5 horas e 20. Eu tinha 20 minutos, eu entrei 5 e pouca. Então tem 4 e 20. Não, é 4 e 20 eu fiz o cálculo. Relaxa. Tá certo? É como se fosse 4 e 20. Eu tô aqui a 4 e 20? Você tá 5 horas e 20. 5 horas e 20? Isso. Então você já fez dois desejos. Isso que eu falo não. São três. Tem mais três. Porque você deixou dois pra trás e a dia... Sim. Porque pra quem tá perdido, a gente teve que dar uma pausa, como eu tava explicando, do vídeo que saiu hoje mais cedo. Se você não viu, foi um vídeo muito irado, que é uma mochila de cachorrinho que a gente testou com o Duque. E aí eu pausei aqui meio que a gravação, organizamos pra gravar. E por isso que ficou 3 horas sem gravar. Ainda assim teve um time-lapse, só que aí acabou a bateria da GoPro e memória. E agora tá sem time-lapse e a gente vai gravando aqui de uma em uma hora. Tô bem, eu só fiquei abandonado que eu tenho três desejos, né? Então fala aí, seus três desejos, só uma hora. Eu acho que eu mereci um... E agora tá nós dois, né? Pra pegar. Eu queria muito que a bosta já teria funcionado. Acho que eu merecia. Vou fazer essa TV. De alguma forma... Tá, então é um... Não, esse é já passado. Não tô nem pedindo ele. Que isso? Agora você tá pedindo pra ela funcionar. Funciona. Quer falar, você tá com uma TV com Netflix? Não tem Netflix. Tem Netflix nela, só que ela não tá funcionando. Não, não tem Netflix. Então vai, eu sei dizer o quê? Uma comida, eu vou só comer. Uma pizza. É fogo mesmo, né? Tá, vai. Uma pizza, beleza. Um travesseiro pra poder apoiar uma borda. Acabou, pronto. Três pedidos, tá feito. Ué? Foi três? Vai fazer o canal de Netflix. Vai. Então beleza. Ok, então vamos lá. Prometendo, tu passou uma hora pra conhecer esse notebook. Pode o QT, hein? Pode o QT, hein? Não, é pizza ou sabor. Você não pode ferir o sabor. Que medo, galera. É, eu tô aqui fora, é o que eu sei como é o poder de controlar. Tô brincando, é a sua mesmo. Então a gente vai providenciar, funcionar a TV aqui pra ele. Uma pizza que não vai chegar agora. E um travesseiro que ele possa deitar ali e apoiar na borda. Só apoiar. E mano, sem me abandonar, eu converso com algum problema. Tem mais GoPro não? É. Eu vou ter GoPro. A gente vai tentar providenciar. Tchau. 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 Play aqui. O que é isso? Deixa ele agora. Eu só não quero ver o filme que eu já vi, velho. De resto... É meio triste. Eu vou mudar. Qual o filme que você quer ver? A volta dos que não foram. Boa. Esse é bom. Não, né? O que você tem isso não, mano? A gente já faz demais pra você. Pelo mais velho pra se entender, realmente. O cara vai ficar aí. Eu gosto que eu sou na piscina, de noite, no frio. Então bate um filme de terror que vai fechar. Perfeito. Esse aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não sei nem. Nunca assistiu, não? Não. Eu já assisti. Essa mulher, só pra dar uma spoiler. Ela é surda. E aí o cara vai entrar na casa dela. Ele descobre que ela é surda. Eu vou ficar com medo. Se prepara, né? Boa sorte. Não, tem que ser uma sentença pela grade da piscina, entendeu? É esse mesmo. Ele entra, enquanto o Nelks tá presta atenção, ele vai entrar na grade. É. Boa sorte, né? Se eu for ser costrado e eu morrer, eu vou puxar perto de todo mundo a noite, velho. Relaxa. Sem problema. É isso, galera. Vamos deixar ele aí. Valeu. Valeu, né? Ainda tá muito concentrado ali no filme. Que no caso já passou mais uma hora. Como é que tá aí, meu querido? A gente teve alguns problemas técnicos com a pizza, mas ela já tá chegando, meu querido. A gente deixa com os problemas técnicos, são problemas técnicos. Quanto tempo? Eu tô com o jornal. Não, agora chega em 5 minutos. 5? Mentira. Não, chega em 5 minutos. Mentira. Eu já tenho mais um desejo? É, não. Você chega? É, não. Já deu? Daqui 2 minutos conforme esse vídeo. Ah, não. Já deu, já deu, já deu. Então, na teoria, tá certo. Você tem mais um desejo. Uma toalha. Ué? Uma toalha? Essa daqui já tá aqui. Uma toalha de preferência não molhada ou seca. É, sacanagem, né? Eu vou lá pegar. Eu vou pegar no teu quarto. Tudo é meu, né? Não, do meu quarto não. Não, no quarto dele. Ah, tá. Pega uma suja, por favor. Não nova. Tá. Uma toalha aqui, ó. Uma semi limpa, só seca. Pessoal, tá seca. Tá seca. Seca, sequinha, secaça. Ó. Secaça, secaça. Maravilhosa. Mas tu vai fazer o que com essa toalha? Poxa. Que máfia é essa aqui? Tá tão frio? Tô. Que imitagem isso aqui. Que imitagem. Que dia, que momento. Agora que você tá tão longe, vai simular um cinema, né? É porque tem ela pra onde eu sentar. Bom, pensa pelo lado bom. Ele só passou um quarto do desafio até agora, que são seis horas de desafio. Não, parabéns, meu. Seis horas. Eu desisti nas primeiras duas. É. O que vai fazer você ganhar muito tempo é se você realmente conseguir dormir aí. Impossível. Porque aí você vai passar pelo menos... Eu vou conseguir um colchão inflável pra você dormir, mas você vai dormir aí, né? Mas o problema é o frio, velho. Só se me deram a coberta. É muito frio pra cacete, velho. De verdade. De andar, não complicado. Vai ser, tem que ser expedida. Daqui a pouco a gente traz aí só pizza, tá? Mas, ô, coisa. Quando a gente for dormir, ele vai pedir pra quê? É, vai falar pra amanhã seguinte, né? Porque tá bem tarde. Daqui a pouco eu tô com sono já, vou dormir. Mano, tem muito mosquito, galera. Tô indo. Neox, boa sorte aí com o final do seu vídeo. Filma. Daqui a pouco chega a pizza, a gente traz aqui pra você. Bom, nesse momento ali, vocês podem observar assim, o Neox meio morto. Nesses supostos 5 minutos, que foram 12, na verdade, pra pizza chegar, acabou a bateria do Max. No desejo dele não estava que o laptop tivesse carregado. E já começou a chuviscar. De novo. Então assim, eu vou te entregar a sua pizza aí bem rápido. Ela vai ter um pouco de líquidos, mas pelo menos você tem uma boa refeição. Mano, olha a cara de tristeza do Neox, mano. Ele nem fala mais. E meus parabéns pelas suas 6 horas. Tá bem sopato esse negócio. Esse travesseiro dele, mano. Parabéns, mano. Não tá frio aí, né? Ele nem quer mais comer, mano. Ele perdeu até a fome. Nossa, mano. Mais frio que isso aqui só dá pizza, velho. Vamos dizer assim que a gente deu uma pausinha pra gente comer e aí a gente trouxe. Por isso que demorou 12 minutos. Tá boa, pelo menos? Tá bem gostosa. A gente tá mais de fome. Deve tá morrendo de fome. Bom, é isso. Tá aqui uma hora. Quando for 11 e 20, a gente volta pra perguntar qual o seu problema. Próximo desejo. Você já tá nos seus desejos? Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Bom, se passaram mais uma hora e vinte. Dois. São 11 e quarenta. E Neox segue morto. Neox? Não posso ficar muito tempo aqui que senão a câmera vai pro Belé Léo. Consegue continuar o desafio? Quer desistir? Tô me sentindo meio mal aí que você tá vegetando, cara. Você já conseguiu? Você pode subir outra coisa? Pode, calma aí. Deixa eu sair aqui que eu tô na chuva. Ó, são 11 e quarenta e dois. Ou seja, se você começou quatro e vinte, seis, sete horas e vinte minutos. Você tá aí. E a gente quase perdeu a luz aqui agora nesse momento. Sai daí mano. Você vai adoecer. Qual seria o seu desejo? Você deseja continuar? Não. Não? Mas continuarei. Não continuará? Continuarei. Então qual o seu desejo? Uma sombra aí mano. Que acessemleagleshop.com agora se você não acessou pra garantir o morte mais bonito do Brasil. É, não desejo, mas alguém pode fazer amigável o negócio de ver que horas para de chover, por favor. Caramba, esse é o teu pedido? Ah, eu desejo. Não, foi um pedido, já é. Vê aí. Tá coitado, tá na chuva lá. Weather. Bom, vamos lá. Cadê? Então, olha só que coisa boa. Tá dizendo que daqui a vinte minutos, que é quando vai fazer meia noite, tem noventa por cento de chance de chover. E depois? E raio, com raio. Chover com raio. E com raio. E a uma da manhã também. Cai pra trinta. Mas cai pra trinta. Mas chover com raio. Aí duas da manhã para de chover. Aí quando for oito da manhã volta a relampejar. E aí quando for onze da manhã volta de novo. E fica até as quatro que seria a hora que você tem que sair. Ou seja, você decide aí se você quer continuar na tempestade. Acho que esse talvez tem um acidente por causa do raio grande. Com certeza. E você vai tá dormindo? Talvez. Não, é possível. Talvez você se afogue. Sim. Talvez entre um saco aí. Sendo bem sincero, né? As pessoas no YouTube costumam... Não tem mais o que provar. É, costumam fazer corte e aí passou horas e tal. Como ele vai passar de verdade? Existe o real risco de ele tá ali e ter raio, principalmente de madrugada. Então você já passou. Você ganhou, valeu. Sete horas tá... Eu nem sei, já tô perdido nas horas. Sete horas e vinte. Sete horas e vinte. Já tá bom. Já foi um belo de um desafio. Eu tinha uma ideia boa pra sobreviver. Hã? Guarda chuva. É, seria genial. Guarda chuva seria... Só que eu precisaria fazer quatro pedidos ao mesmo tempo. Hã? Eu sobreviveria. Hã? Olha o que eu tava pensando. Se você encher uma piscina inflável, aí você enche outra, aí eu vou... Aí você me dá um travesseiro, um cobertor e eu fico nessa piscina inflável flutuando na piscina e me cubro com a outra. Porra, se ele atingir a piscina você vai tomar choque do mesmo jeito. Não toma, eu tô no plástico. Acho que eu não tomo. Não? É, não tem isso tudo aí. E aí, né? Que eu tô... É, eu tô tomando chuva aqui. Não é saudável, não é saudável. Sai, né? A gente aceita, né? Porque eu também já tô cansado de gravar aqui. É, já faz dez anos que tá gravando esse vídeo. É, vai, pelo amor de Deus. Não foi em vão. Você completou sete horas na piscina sem sair. É o recorde que a gente já fez nesse canal. O máximo que a gente fez foi você seis horas respirando debaixo d'água. É que tava seis embaixo d'água, sete fora. Merda, mano. Não, mas é bem diferente. Você tá sete fora com tempestade. O foda é a chuva só. Então. Nelox, todos vão te apoiar. Confia, mano. Comentem aí, galera, que Nelox foi guerreiro. Porque o menino vai passar mal. Se ele vai ficar doente, os próximos vídeos vão estar gravando rouco. Existe risco de raio. Vamos, Nelox. Você tá mal? Venha. Venha pra gente. Vem pro abraço. Isso. Vem pro abraço. Parabéns. Salve de palmas. Salve de palmas. Aê, guerreiro. Guerreiro. É isso, mano. Podemos concluir mais um vídeo novo aqui na Nego House. Se vocês curtiram, explode o like porque são dois vídeos novos todo dia. Então já vai se inscrevendo também. E... Vai falar para os finais, Nelox. Como você se sentiu? Me sinto derrotado. Não, cara. Galera, comentem. Vitorio... Guerreiro. Você mandou muito, meu querido. Foram sete horas chatas. Se não fosse a chuva, dava, mano, pra ficar. No TED. A gente tem que tirar essa TV daqui antes que dê curto e é isso, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo de gol quem ama vocês. Um beijo de gol quem ama vocês. Um beijo de gol quem ama vocês. Até amanhã e falou!